Olha o potencial de valorização que ela tem, 77%, e o preço-alvo de 60 reais. Gerdau, GGBR4, que é a nossa referência, porque também tem a metalúrgica Gerdau, às vezes o pessoal confunde. Aqui a gente está falando de GGBR4, gosto de ter essa exposição à siderurgia, e gosto de ter exposição também a empresas ligadas a commodities, mesmo sabendo que isso é cíclico. Óbvio, a gente tem um curto prazo bem desafiador para essas empresas, para ser bem sincero, eu já venho fazendo alguns vídeos aqui de frigoríficos, de minério inclusive, aqui no Tudo Sobre Ações, mas nem tudo que no curto prazo é ruim, significa que no longo é ruim também. Segundo os nossos analistas, eu não tenho posição nessa empresa, então não posso comentar com tanta profundidade, assim como outras empresas, eles ainda enxergam um bom momento para você comprar. 20 reais de preço, 124% de valorização. No vídeo de hoje, muito interessante. Quero trazer aqui para vocês 5 ações que, segundo os nossos analistas aqui da casa, têm um potencial muito interessante de valorização. E mais do que isso, já dando um spoiler, são consideradas ações top pick genial. Vou explicar daqui a pouco para vocês o que é isso daí, mas já deixa seu like, deixa seu comentário, que isso ajuda demais e se inscreva aqui e ativa o sininho se você não tiver feito isso ainda. Bom, aqui na minha tela, então, não temos logo hoje de nenhuma empresa, porque a gente vai falar de várias, como eu falei, são 5 empresas que eu quero mostrar aqui. Mas antes, só para você entender, o título aqui são as ações com maior potencial. Mas para você entender o que é o top pick, vamos passar aqui um pouquinho sobre esse slide que eu montei. Primeiro, na plataforma Genial Analisa, que é a nossa plataforma de relatórios, de ações, de cobertura de empresas, 100% gratuita. A gente tem a cobertura de mais de 100. Óbvio que você, como investidor, não vai comprar 100 empresas para a sua carteira. Você não vai nem conseguir comprar tudo e não vai conseguir nem acompanhar todos os resultados. Ou seja, é interessante que você compre as melhores empresas que a gente tem em cobertura aqui. Óbvio, não é uma obrigação. Você pode discordar de uma cobertura ou outra aqui, mas o interessante é que a gente direcione para comprar as melhores, as que mais estão valendo a pena. Ou seja, você vai precisar escolher aquelas que oferecem o melhor potencial de retorno, dado o atual nível de risco que você está correndo. E é para isso que a gente criou aqui no Genial Analisa, dentro da plataforma e também dentro da Genial, o que a gente chama de top pick Genial. São basicamente as empresas de cada setor que os analistas olham e falam, opa, dado esse guarda-chuva desse setor, ou seja, todas as empresas embaixo, exemplo, do setor de petróleo. Qual que é a melhor para você comprar nesse momento? Qual que tem o melhor potencial para você ganhar cada vez mais dinheiro? E aí eles atribuem o nome de top pick. Beleza? Hoje, como eu falei para vocês, eu vou apresentar cinco empresas que são top pick Genial, óbvio, de acordo com os analistas. Isso pode também mudar ao longo do tempo, então fica sempre atento na plataforma Genial Analisa. E de novo, tem várias outras empresas que também são top pick. Eu quis trazer cinco aqui, porque senão eu ia fazer um vídeo com 20 empresas e ia ficar um vídeo gigantesco. Então eu trouxe as cinco, que são empresas que sim, também eu gosto, tenho certo apreço. Algumas eu tenho, outras não, mas eu acho que faz bastante sentido para vocês aqui no canal da Genial. Certo? Bom, primeira delas, sem delongas, sem enrolação. Prio, também conhecida como Petroil. Por que eu coloco ela aqui em primeiro lugar? Porque, um, é uma empresa que está no meu radar, na minha carteira pessoal. Não tenho posição ainda, mas estou acompanhando. Estou vendo como a empresa está evoluindo para ver se faz sentido comprar. Posso confessar para vocês, estou muito feliz com o que a empresa tem trazido de resultado para a gente até agora. É muita expectativa aumentando cada vez mais. É uma empresa que tem retornado bem o investimento de várias pessoas aqui que já investem. E mais do que isso, tá? De acordo com o nosso analista, olha o potencial de valorização que ela tem. 77%. E o preço-alvo de 60 reais. Mas, pô, Bruno, quanto tempo é esse preço-alvo? É sempre um preço-alvo de 12 meses que ele calcula. Ou seja, daqui hoje a 12 meses, teoricamente, é um potencial de 77. Potencial. Pode não se realizar, não é uma certeza. Ninguém tem uma bola de cristal aqui. Ninguém é, pô, cartomante, ninguém é evidente. Todo mundo aqui estima os analistas. Então, isso pode acontecer. E se acontecer, deve a ação ir para 60 reais. Então, veja no momento que você está assistindo esse vídeo, está valendo a pena você comprar PetroRio. Ou Pio, né? Enfim, chama como você quiser. Mas, de novo, é uma empresa que, diferente de Petrobras, como eu já comentei para vocês, não existe o risco de exploração. Ela redesenvolve campos maduros. Tem campos bastante atrativos. E a produção, inclusive, nos seus relatórios de reserva, tem, inclusive, melhorado. Já fiz vários vídeos aqui de PetroRio no canal da Genial. Aqui no Tudo Sobre Ações tem vários. Então, assista como um complemento, caso você queira entender um pouquinho mais sobre a tese. Beleza? A segunda empresa, Gerdau. GGBR4, que é a nossa referência. Porque também tem a metalúrgica Gerdau, às vezes o pessoal confunde. Aqui a gente está falando de GGBR4. Preço alvo de 35 reais, um potencial de 35% de valorização. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu gosto também, e eu tenho na minha carteira pessoal Gerdau, gosto de ter essa expulsão de siderurgia. E gosto de ter expulsão também a empresas ligadas a commodities. commodities, mesmo sabendo que isso é cíclico. Vai ter momentos onde o resultado é melhor, vai ter momentos onde o resultado é pior. E é normal, isso é inerente do próprio setor. Agora, escolher as boas empresas é interessante. E vai lembrar, tá? Na época da pandemia, lá em 2020, mais ou menos, quando a Bolsa teve um monte de circuit breaker, tudo caía pra caramba, todo mundo achava que o mundo ia acabar. Primeiro, se o mundo acabasse, ninguém estaria aqui. Então, primeiro, já pode colocar isso na sua cabeça. Se fosse acabar, ia acabar. Porra, paciência. Agora, óbvio que não ia acabar. Então, as empresas acabaram, o mercado como um todo, deu muita oportunidade pra gente comprar as ações. Sabe quanto que eu comprei em Gerdau? Sabe o meu preço médio? R$12,00. A gente tem preço alvo de R$35,00. Hoje, mais ou menos, aos seus R$26,00. Então, veja o yield on cost também que eu tenho nessa minha posição. Os dividendos que eu vou recebendo ao longo do tempo, estão me baseados no preço médio que eu paguei de R$12,00. É um yield muito, muito interessante. Fica com isso no radar. Gerdau aqui com 35%, top pick também do setor aqui de metais e siderurgia na segunda genial analisa. BB Seguridade, falando do top pick do setor aqui de seguros. Também uma empresa com bastante potencial, 42%, R$49,40. Mas vai lembrar, fora todo esse potencial daqui, a gente ainda tem BB Seguridade como uma boa pagadora de dividendos. E o retorno do tal do acionista é a valorização que você tem nos papéis, mais o que você, obviamente, ganha de dividendo. Então, vamos lembrar, é um payout altíssimo, com um dividendo muito, muito robusto, que isso vai, pô, é renda extra pra você. Vai colocar no seu bolso, compra mais ações, paga suas contas, usa pra fazer o que você quiser. Gosto bastante de BB Seg, apesar de não ter na minha carteira, pra ser bem sincero. E aqui, falando também de Randon, nosso top pick aqui do setor, a gente pode colocar setor industrial, vai de certa forma, não sei exatamente como você quer chamar, 60% de potencial com preço-alvo de R$13. Randon não é uma empresa que eu tenho na minha carteira, apesar de sim, ver também com bons olhos. Mas eu confesso que eu tô bem distante um pouco da análise aqui de Randon, dado que eu, primeiro, invisto em outras empresas, preciso acompanhar elas mais de perto. E como eu falei pra vocês aqui no começo do vídeo, tem outras no meu radar. Mas, segundo o nosso analista aqui, o Igor, que é o Igor Basso, que você já conhece aqui do canal da Genial, pô, ele gosta bastante, tá? Então, se você tiver algum tipo de dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que eu mando a dúvida de Randon pra ele, ele volta aqui pra te responder, tenho certeza absoluta, beleza? E por último, falando aqui de Minerva, aqui do setor, vai de proteínas, a gente pode colocar dessa maneira, frigoríficos em geral, 124% de potencial, R$ 20,00 de preço-alvo, tá? Ou seja, o preço limite ali, que deveria valer a ação, que valeria a pena você comprar. Óbvio, a gente tem um curto prazo bem desafiador pra essas empresas, pra ser bem sincero, eu já venho fazendo alguns vídeos aqui de frigoríficos, de Minerva, inclusive, aqui no Tudo Sobre Ações, mas nem tudo que no curto prazo é ruim, significa que no longo é ruim também. Segundo os nossos analistas, eu não tenho posição nessa empresa, então eu não posso comentar com tanta profundidade, assim como outras empresas, eles ainda enxergam um bom momento pra você comprar. R$ 20,00 de preço, 124% de valorização. Pode acabar não acontecendo, óbvio, como eu falei pra vocês, não é uma certeza absoluta aqui. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aqui seu gostei, de novo um vídeo mais direto ao ponto, tô tentando dar uma diversificada aqui nos episódios Tudo Sobre Ações, em vez de fazer só de uma ação, eu tô fazendo alguns episódios com vários, eu espero que vocês estejam gostando. Se não gosta também, pô, comenta aqui que eu paro de fazer. Beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo episódio então. Um forte abraço, valeu, falou.